O empreendedorismo foi o tema de um workshopping do curso de nutrição. O workshopping aconteceu no auditório da área 4, que ficou lotado de acadêmicos de todos os períodos. Durante o evento, eles ficaram por dentro da importância de empreender numa área que está em franca expansão. A área da alimentação e nutrição está crescendo cada vez mais e é muito importante o aluno conhecer possibilidades nessa carreira autônoma, empreendedora. Os acadêmicos também ouviram palestras de vários egressos de nutrição que contaram seus casos de sucesso. Esta foi a primeira vez que o workshopping tratou de empreendedorismo. O objetivo desse evento é mostrar para o aluno como ele pode empreender na área da nutrição. Então, como abrir uma empresa, o passo a passo, as questões burocráticas. Caso ele queira abrir uma loja para trabalhar com alimentos, suplementos, atender em consultório, prestar consultoria, assessoria para empresas. A Isabel abriu uma clínica e a Luísa uma pequena empresa de produtos naturais. Ambas são egressas da PUC e vieram contar os casos delas de sucesso. Eu trago no aspecto de inovação da pessoa buscar um mercado diferenciado, buscar se destacar na sua profissão a partir de um produto diferenciado ou uma ideia diferente para ela se destacar no mercado e ter esse sucesso profissional de acordo com o que ela gosta de trabalhar. Quando a gente faz o que ama e tem um planejamento, vale muito a pena. Obrigado.